Boa tarde, boa tarde pessoal. É isso aí os amigos aí do Carangas de Itu, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estamos aqui hoje com a nobre visita da equipe do Cabo Cláudio, Cabo Régio e Soldado Saulo, que é amigo nosso aí há um bom tempo aí, sob o comando do Comandante Draghi. Hoje nós iniciamos o trabalho aí da entrega da cadeira para o nosso querido Pedrinho e a Polícia Militar está dando todo o apoio para a gente, tanto o Carangas de Itu, como os caminhões, os ônibus, o pessoal do Locatelli, Confraria do Gigante e alguns amigos que participaram disso. Nós vamos fazer essa entrega no sábado no Carangas de Itu. E é isso aí, Polícia Militar ajudando a gente aí nesse trabalho. A mãe do Pedrinho e o Pedrinho nem imaginam isso. Depois vocês vão acompanhar a gente lá no YouTube lá com as fotos do evento, tá bom? É isso aí, pessoal. Agradecendo aqui mais uma vez a Polícia Militar, Comandante Draghi, Tenente Cesário e o pessoal da equipe aqui do Cabo Cláudio, Cabo Régio e Soldado Saulo. Valeu!